Frota de táxis da capital passa a contar com equipamentos de GPS. Prefeitura de Porto Alegre orienta condutores sobre novas regras para transporte de resíduos da construção civil. Cresce adesão ao programa Mais Médicos entre municípios gaúchos. Piquete aproxima crianças à natureza e ensina a valorizar o trabalho rural. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. A tecnologia a serviço da segurança. A instalação de aparelhos de GPS nos táxis da capital pretende oferecer mais tranquilidade para motoristas e passageiros. A partir de hoje, parte da frota de Porto Alegre já conta com os equipamentos. A instalação nos dez primeiros veículos começou hoje. Até dezembro, todos os táxis da capital vão estar monitorados. O GPS vai transmitir as informações sobre o deslocamento do taxista para uma central que funciona 24 horas dentro da EPTC. Com isso, vai ser possível obter várias informações. Vai permitir que haja uma comunicação com a central de operação da EPTC e com o taxista, casos de grandes eventos, casos de reclamação, que às vezes o usuário não anotou o prefixo, esqueceu um objeto dentro do táxi, e isso possa ser solucionado imediatamente. Vai permitir que a gente tenha um acompanhamento individual de cada veículo, de cada táxi, 24 horas por dia, em tempo real. Além do GPS, os táxis também vão contar com o botão do pânico, que pode ser instalado em qualquer lugar do veículo. O taxista vai poder comunicar à Brigada Militar imediatamente, sempre que se sentir em perigo. O botão avisa à Brigada Militar sobre a ocorrência e também fornece a localização do táxi. A capital registra de quatro a seis assaltos a taxistas por dia. Seu Odir, que já foi assaltado, diz que o botão vai trazer segurança. Vai poder pedir ajuda, né, pra EPTC, pra Brigada, através do botão de pânico. E se eu quiser ver onde é que tá meu carro, qualquer hora do dia eu posso pela internet em casa. Mas tudo isso tem um custo. O GPS e o botão do pânico custam 76 reais por carro, por mês. O valor está sendo pago pelo usuário desde fevereiro, com o aumento no tempo de duração da bandeira 2. O sistema de transportes e a mobilidade urbana foram debatidos hoje no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Especialistas alertaram o Conselhão sobre a necessidade da integração entre os diversos modais de deslocamento. Aumentar investimentos em rodovias, estradas e em sistemas de transporte coletivo, como ônibus e metrôs. A receita pode ser a solução para melhorar a mobilidade nos grandes centros urbanos. O tema foi discutido hoje em mais uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, o Conselhão. Experto no assunto, este engenheiro civil sugere que para otimizar o fluxo nas estradas, é preciso oferecer um transporte coletivo mais cômodo e atrativo para os usuários. Investimento na manutenção de estradas também é prioridade. A garantia de que isso vai acontecer depende da disponibilidade desses recursos, que se vai buscar através de empréstimos junto a organismos de financiamento, nacionais e internacionais, ou através de parcerias com o setor privado, ou através da utilização de recursos do próprio orçamento do Estado. O engenheiro foi um dos palestrantes do encontro desta terça-feira do Conselhão. Além de aumentar os investimentos em infraestrutura, ele alerta para a necessidade de o país passar a perceber o sistema de transporte coletivo como uma grande rede de cooperação. Olhar para o sistema de transportes como um todo, para assegurar que todo o sistema esteja integrado e que dê a qualidade do serviço necessário para atender. Então, por exemplo, no caso de um transporte em nível metropolitano, é que as pessoas possam se deslocar de qualquer lugar da região metropolitana para qualquer outro lugar, por exemplo, usando um único cartãozinho que pagou a tarifa, por exemplo. Então o sistema está totalmente integrado, não interessa se é urbano ou metropolitano. Na região metropolitana do Estado, vários são os investimentos em infraestrutura de transporte. Pelo menos 15 cidades foram contempladas com mais de 500 milhões de reais, oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento e do Pacto da Mobilidade. Todas essas obras já estavam previstas no chamado Pitmurbi. Pitmurbi foi um plano de mobilidade urbana desenvolvido já há vários anos, e que é inclusive um referencial nacional pela sua qualidade, que demonstrou toda a malha urbana de fluxo de veículos, de transporte público, e que além de fazer um diagnóstico, fez também uma previsão das necessidades. A Prefeitura da capital realizou hoje uma ação para orientar os transportadores de resíduos a respeito das novas regras em vigência para o setor. Teve motorista sendo pego de surpresa hoje. Tem que ser licenciado lá pela Secretaria, e hoje as cargas têm que ser acompanhadas do manifesto de transporte, que é uma nota fiscal. Uma blitz educativa na Avenida CIS Brasil orientou transportadores de resíduos da construção civil sobre as novas regras no gerenciamento desse material. Elas estão previstas em um decreto publicado em julho deste ano. A partir de agora, a condução de resíduos da construção civil só será permitida com a apresentação do Manifesto de Transporte de Resíduos da Construção Civil, o MTRCC. O documento amplia o controle e a fiscalização da Prefeitura sobre o destino final desse tipo de resíduo na cidade. O MTRCC nada mais é que uma nota fiscal. É uma nota fiscal emitida em três vias, que o gerador emite na hora que está chamando o transportador. Ela tem que acompanhar as cargas. Nessa nota tem informações do gerador, do transportador e principalmente do destino final. Dessa forma a gente pode rastrear esses resíduos para saber se eles realmente estão indo no destino ambientalmente adequado. e o gerador vai poder saber se realmente o resíduo dele foi levado para o local que ele estipulou. Pedro transporta resíduos da construção civil há quase cinco anos e não sabia sobre a nova regra. Essa não é uma ação para multar, mas é uma ação para educar. Tu acha importante esse tipo de ação? Sim, sim, sim. Muito importante. E a partir de agora vai cuidar mais? Ah, com certeza. Hoje existem cerca de 300 locais em Porto Alegre destinados ao descarte irregular de resíduos. Alguns, inclusive, recebem apenas sobras da construção civil. A situação preocupa a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dependendo da característica do resíduo, e muitos resíduos de construção civil também têm uma característica de classe 1 perigoso, ele pode impactar a fauna, pode impactar a flora, cursos hídricos, né? Tem o impacto visual disso e o impacto urbanístico da quantidade de resíduos disposta irregularmente na cidade. Uma nova blitz deve ocorrer nos próximos 30 dias. Desta vez, a ação será punitiva e vai multar quem não apresentar o manifesto para transporte de resíduos da construção civil. Depois do intervalo, você vai saber como está a adesão dos municípios gaúchos ao programa Mais Médicos. A gente volta em seguida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho